55, vitória de Macau A gente já conhece seu potencial É Túlio Lemos, o povo tem direito 55, ele vai ser nosso prefeito Vitória de Macau, simbora Túlio Lemos! Nossa vitória já está garantida Nas mãos de um homem trabalhador É preparado e fala a língua da gente Tem credibilidade e o povo já aprovou 55, vitória de Macau A gente já conhece seu potencial É Túlio Lemos, o povo tem direito 55, ele vai ser nosso prefeito 55, vitória de Macau A gente já conhece seu potencial É Túlio Lemos, o povo tem direito 55, ele vai ser nosso prefeito Vai ter saúde de muita qualidade Gerar emprego pro povo trabalhador É Túlio Lemos, que já é realidade Nossa Macau vai eleger um vencedor 55, vitória de Macau